A gente recebeu a informação do Eguaristo Pinto. Deu tempo de a gente colocar o cinto, rezar, pedir a Deus que nos livrasse do pior. Meu nome é Jackson Fonman, sou ex-goleiro e um dos seis sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense. A partir de uma sucessão de eventos raros, a minha história de vida tem inspirado pessoas no Brasil e também em toda a parte do mundo. Na palestra Tocando em Frente, abordo três pontos primordiais na minha recuperação. A desconstrução, a reconstrução e a paciência. 50 segundos, pessoal. Esse foi o tempo médio entre os motores se desligarem, as luzes se apagarem e o impacto do avião. Imagine você acordado com uma depois de cinco dias e receber a notícia que o seu avião caiu, que tu perdeu o seu principal instrumento de trabalho, que tu perdeu praticamente todos os seus amigos e os seus colegas de trabalho e que você precisa encerrar sua carreira precocemente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou Eu fui o último dos sobreviventes a dar alta dos hospitais eu fiquei 56 dias hospitalizado tive que ter muita paciência e a paciência eu carrego comigo nos dias de hoje e ela vai ficar comigo até a eternidade porque eu tenho que ter muita paciência e a gente precisa ter muita paciência para enfrentar as dificuldades os desafios tem muitas coisas que a gente não pode achar que vão acontecer da noite para o dia. Então não deixem para valorizar realmente o teu trabalho o teu colega de trabalho a tua vida os teus familiares as coisas simples quando você está passando por alguma dificuldade porque a nossa vida é feita de altos e baixos alegrias, tristezas, faz parte e com bom humor e uma visão otimista trago lições valiosas para profissionais de todas as áreas e se a sua empresa busca superação, motivação e transformação a minha palestra é a solução